Olá, tudo bem? Eu sou o Alexandre Oliveira e com certeza você já conhece a Construtor União, uma empresa que tem mais de nove franquias e atende a modalidade de terreno e construção em todo o Noroeste Paulista. E se você quer ser o próximo franqueado ou busca montar uma empresa em 2021, essa é a sua oportunidade. A única empresa na modalidade de terreno e construção a ser franqueada. E eu quero te ajudar a ser um empreendedor de sucesso e também ajudar a nossa empresa a realizar o maior número de sonhos possíveis. Eu aguardo vocês, Construtor União, você sonha, nós realizamos.